Ter comissões, vontade de ir à casa de banho ou dores no corpo, ser estátua viva não é uma tarefa fácil. Na sexta-feira, 9 de agosto, durante o Festival de Estátuas Humanas em Santarém, o Mirante acompanhou alguns jovens artistas da região nesta experiência. Uma iniciativa que decorre pela segunda vez no Centro Histórico de Santarém, até este domingo, 11 de agosto, integrado no INE Santarém, Festival de Artes e Cultura. Comigo nunca me aconteceu nada de muito grave. Acontece as pessoas derrubarem o pote das moedas, acontece as pessoas assustarem-se porque achavam que era mesmo uma estátua, mas já tive colegas com algumas situações menos boas, como desmaiarem devido a temperaturas elevadas. Neste Festival, o ano passado, eu normalmente faço estátuas descalças, é uma coisa que normalmente me calha, e o ano passado havia pessoas que me faziam cossos nos pés a ver se eu me ria ou se eu ria, de alguma maneira soltavam sorrisos, mas não, nós temos mesmo que... E é essas situações que são difíceis, porque como é que eu controlo as minhas cossigas nos pés? É mesmo estar concentrada para conseguir controlar. Os artistas confessam que é preciso muita preparação e concentração. Para ser estátua viva, convém nós, a nível pessoal, termos alguma resistência muscular. Como é que isso se treina? Eu, na minha opinião, penso que é só fazendo, é fazendo várias vezes, e a cada vez que fazemos, acho que nos tornamos melhores. Até porque neste Festival temos pessoas que são a primeira vez que o estão a fazer. Na realidade, eu acho que não há uma preparação necessária, acho que é uma coisa que se vai aprendendo ao longo do tempo, porque, por exemplo, no meu caso, a primeira vez se calhar custou-me um bocadinho, mas depois, acho que com o passar do tempo e com as experiências que vamos tendo, vai deixando de custar tanto. Desde Polícia Sinaleira, José Saramago e ao Candeeiro, nada faltou no evento que contou com 16 estátuas. A animação esteve também a cargo do Zumanarte, com Malabarismo de Fogo e da Orquestra Improvável.